Estou nervosa e ansiosa Na corda, bamba, sigo cautelosa Estou nervosa Como um herói que se cansou Numa luta horrorosa Estou nervosa Se eu não for generosa Me sinto ansiosa Não posso cansar, não posso falhar Será que eu vou quebrar? O que me faz quebrar? Me sinto um tic-tic-tic Que não quer parar Você faz tic-tic-tic Pronta pra estourar Pede pra Luiz, ela é mais velha Tudo que é pesado demais vai pra ela Não sou nada se tirar o meu dom A pressão...